Deve ser colocado o sprite, aqui a cor do sprite e aqui o número do sprite. Agora nós vamos ver rapidamente o correspondente aula 8 desse livro que acompanha a nossa fita. Aqui nós vamos discutir um pouquinho alguma coisa a respeito de música para encerrar rapidamente toda essa questão. O MSX tem três canais de som que permitem tocar algumas músicas. Todos nós conhecemos as notas musicais Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. O MSX na realidade usa as notas musicais segundo a notação anglo-saxônica, ou seja, C, D, E, F, G, A, B. Vamos então tentar digitar uma musiquinha no microcomputador para tentar ver qual é esse efeito. A música mais simples, obviamente, aquela na qual a partitura já está na própria letra, é aquela cantiga de criança do pastorzinho, onde você tem Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Ré, Ré. Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos tentar digitar isso. O comando que permite tocar uma música no MSX é o comando play. Você deve então digitar play, abrir aspas e a sequência dos códigos que no nosso caso eram Dó, Ré, Mi, Fá, 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 Dó, Ré, Dó, Ré, 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 Dó, Sol, Fá, Mi, 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 Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos ver um pouco o resultado dessa música. É, não ficou muito bom. Agora, o que nós podemos fazer no MSX é alterar, inclusive, o timbre. Por exemplo, dando esse comando S0, M, sei lá, 5000, em torno disso, nós alteramos o timbre do canal 1. Vamos ver um pouco como fica agora. Assim mesmo, ficou muito lento. Então, o tempo normal é 120, nós podemos dar, por exemplo, T igual a 240. Tocando novamente. Melhorou um pouco, mas ainda falta uma pequena pausa entre as várias frases musicais. Então, Dó, Ré, Mi, Fá, Fá, Fá. Vamos fazer uma coisa. Vamos atribuir ao último Fá um valor um pouco mais longo. Por exemplo, F4. Ao último Ré, um valor mais longo. Ao último Mi, um valor mais longo. E ao último Fá, outro valor mais longo. Mas ainda faltou um pequeno intervalo entre as várias frases musicais. Então, podemos alterar a duração do último Fá da primeira fase. Por exemplo, para 2. O valor normal é 4. No último Ré. No último Mi da terceira fase. E no último Fá. Vejamos como fica agora. Pronto. Agora só falta você digitar a quinta missifonia de Beethoven no seu MS Chiffs. Para encerrar esse rápido curso de BASIC, aconselhamos mais uma vez a dar uma boa lida no livro que acompanha essa fita. E vamos ver agora algumas dicas razoavelmente úteis para que você possa elaborar seus programas, evitando alguns dissabores. Por exemplo, quando você liga o computador, você pode ter letras maiúsculas ou eventualmente se apertar o caps lock, letras minúsculas. Cada vez que você aperta o caps lock, você alterna de letras maiúsculas para letras maiúsculas. Agora, existe uma variável do sistema que está na posição que em hexadecimal é FCAB, que assume o valor zero quando o caps lock está na posição minúsculas. E assume o valor 255 quando está na posição maiúscula. Essa função pick permite ler uma determinada posição da memória. Se eu der print pick essa posição, eu vou obter o valor zero porque eu estou em minúsculas. Se eu apertar o caps lock e me colocar na posição só de maiúscula, travado, e der novamente esse print, eu vou obter agora 255. Obviamente, se você está travado nessa posição e der um POC, ou seja, escreva na memória, nessa posição, I, hexa, F, C, A, B, vírgula, zero, ao apertar uma tecla qualquer, você vê que novamente você teve minúsculas. Se você tivesse dado aqui 255, ao apertar a tecla, você só obtém maiúsculas. E agora vem o truque importante. Toda vez que você faz um programa desse tipo, Idiot Proof, onde o usuário deve apertar uma determinada tecla, para não ficar dando as opções maiúsculas ou minúsculas, você pode poquear nessa variável um valor qualquer, diferente de zero e diferente de 255. Uma vez feito isso, toda vez que você digitar, mesmo apertando o caps lock, você vai ficar travado sempre na tecla das maiúsculas. Essa, então, é uma dica bastante útil. Vamos ver outra. Existem certos programas, chamados programas travados, ou seja, programas que não permitem que o usuário possa listá-los, mesmo que eles estejam escritos em Basic. Vamos ver um exemplo rápido de um programa travado. Nesse programa daqui, por exemplo, na linha 120, esse x é escolhido como sendo um número aleatório através da função rnd, de menos time. Ou seja, aqui eu vou gerando números aleatórios. Na linha 130, eu vou escrevendo esses números aleatórios. E na linha 140, eu volto para a linha 120 para gerar o próximo número aleatório. Acontece que nesse programa foi colocado, na linha 101, stop on, ou seja, foi ativada a interrupção do stop. Isso significa o quê? Que toda vez que alguém tentar apertar as teclas Ctrl e Stop para interromper, o programa se desvia para a subrutina 200. E o que tem aqui na subrutina 200? Simplesmente um return que faz o programa continuar rodando. Tanto é que se nós rodarmos esse programa, ele começa a gerar esses números aleatórios. E se eu quiser tentar brecar esse programa, eu vou dar Ctrl e Stop. Como eu caio naquela subrutina de interrupção, eu não consigo parar. E não consigo parar de nenhuma maneira. Qualquer coisa que eu tente teclado, simplesmente não vai obedecer. Como é que eu posso fazer então para brecar um programa desse? Uma é destruir o computador, ou desligá-lo da tomada, ou desligar da força geral. A outra é usar um truque muito interessante. Opa! Apesar de toda essa esquisitice, eu consegui parar o programa e listar. Onde está o truque? Existe uma variável na posição hexadecimal. FBB0, que normalmente contém o valor 0. Se você nessa variável der um POC, ou seja, escrever nessa variável o valor 1. Quando você faz isto, ao rodar um programa desses protegidos, se você, simultaneamente, você apertar no teclado, as teclas, Ctrl, Shift, L-GRA e R-GRA, o programa acaba sendo interrompido, apesar do OnStop GOSUB. Essa dica é muito útil para quando você está desenvolvendo programas que você já protegeu e, de repente, o feitiço vira contra o feiticeiro. Tem alguma coisa de errado, mas você não consegue parar o programa para fazer sua modificação. Então, antes de testar o programa, dê esse POC de maneira que você pode voltar a ter o controle do cursor quando quiser. Bem, eu gostaria de ficar com vocês mais algumas horas, porque tenho muita, muita coisa para poder contar para vocês a respeito do BASIC. Mas, infelizmente, o tempo de uma fita de vídeo é limitado e nós vamos ter que encerrar o nosso rápido curso por aqui. Obviamente, nós vamos ter, como continuação disso, mais uma promessa que será cumprida, um curso de BASIC avançado para podermos nos aprofundar cada vez mais nessa linguagem tão interessante e tão útil. E não só a respeito da linguagem BASIC, que serão produzidas outras fitas pela MPO. Teremos fitas sobre DBAS e sobre outras linguagens, sobre planilhas eletrônicas e coisas, e software, que sejam úteis na realidade para você. Se você tiver alguma sugestão ou alguma coisa que você gostaria de ver abordada numa outra fita, por favor, escreva o telefone para a MPO para que possamos levar em consideração a sua sugestão, porque, afinal das contas, o feedback com o usuário é a coisa que nos permite tentar atingir cada vez mais a necessidade de toda essa gama de pessoas que estão lidando agora com o MSX. Obrigado. 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 Obrigado.